As normas que falam de instrumentos financeiros sempre foram muito questionadas das dificuldades na sua aplicação e a complexidade de alguns temas. A partir da crise de 2008, passou-se a questionar também a eficácia dessa norma, pois muitas perdas que haviam sido reconhecidas utilizando-se o método de perdas incorridas eram menores do que perdas esperadas para aquele mesmo tipo de ativo. A classificação das operações deixa de ser efetuada por regras simplesmente impostas e passa a levar em consideração o tipo de instrumento, a expectativa da administração em relação aos fluxos de caixa e o modelo de negócio, ou seja, como a empresa espera receber aqueles fluxos de caixa, seja levando aquele instrumento até o seu vencimento ou vendendo no meio do caminho. Com este novo modelo, busca-se deixar a norma mais objetiva, transparente, reduzir a complexidade e evitar inconsistências contábeis que aconteciam até então. O modelo de perdas esperadas, expected loss, visa capturar com uma maior assertividade as perdas que virão acontecer em um determinado ativo. É determinante para a companhia avaliar aqueles ativos que estão performando, que estão em baixa performance ou não estão performando. Essa classificação será determinante para estabelecer por qual horizonte de tempo a perda esperada deverá ser calculada. A complexidade e as restrições de uso sempre foram os principais pleitos do mercado em relação ao Red Account. O IFRS 9 endereça alguns desses assuntos e traz importantes mudanças. A norma vem propiciar um maior alinhamento entre a contabilidade de Red e a gestão de risco das companhias. Vem também simplificar aspectos como designação e questões relacionadas à efetividade, eliminando aquela famosa regra de 80% a 125% e passando a utilizar um modelo qualitativo prospectivo. As mudanças introduzidas pelo IFRS 9 trarão desafios que vão muito além dos departamentos contábeis das companhias e permitirão maior assertividade do ponto de vista técnico, clareza e transparência aos usuários das demonstrações contábeis. Acesse o nosso site, conheça o nosso conteúdo e veja como a Grant Thornton pode auxiliar a sua empresa com os desafios do IFRS 9. Acesse o nosso site, conheça o nosso site, conheça o nosso site e sibrem. O que é um dos barato com os excessos do novo? O que é um dos barato com os excessos da família? O que é um dos barato com os excessos do crescendo, onde a gente levarão o 오�sião aos excessos do nossos mor�, que a gente levarMos** na parte dosァogo subversa.